A COS, clínica de odontologia e saúde completa há 15 anos com uma superestrutura de última geração e profissionais qualificados em tratamentos ortodônticos integrados. Doutora Paula Maiolini, especialista em ortodontia. Doutor Sérgio Mendes Júnior, especialista em endodontia. COS é uma clínica completa que reúne o que há de mais moderno em implantes avançados, cirurgias complexas e todos os tratamentos odontológicos num só lugar. Milhares de pessoas confiam na COS. Começa e surpreenda-se. COS, clínica de odontologia e saúde, na Avenida Jatuarana.